A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POSITIVO A CIDADE NO BRASIL 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 humanos, então. Tô com 14 indivíduos armados, hein? Agora todo mundo lá na Lúcia Dora. É... Segunda sua também, Tim? Segunda aqui. Deixa eu ver o QTH. Não, é aqui na primeira. Aqui na frente. Então vamos lá. Desconto que é bom aqui já. Próximo aqui, ó. Direito. Sai, sai, sai. Abre, 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 abre. Acho que ele não caiu, Tim. Acho que a tiazinha do carro passou mal. Tira na frente, que na frente. O Khan aqui foi até o pelado aqui, pô. Deu pra troca de tiro, fuzil, fuzil. Nossa, tô levando essa pepe já, velho. Abriga-se, abriga-se. O que é que é que ele vem? Meu Deus de direitura, pô, acho que a gente pode. O que é que ele vem? O que é que ele vem? Lá em baixo, lá em baixo. Na rua aí em baixo. Se abriga atrás do muro. Fazer o cerco por trás da casa lá. Vou fazer o cerco lá por trás da casa. Vou puxar a moto ali, eu acho que você já não subiu. Vou pulando aqui por trás da casa, hein? Nossa, aqui ó... Atrás da minha. Acho que deu. Acho que eu atirei numa inocente. Deixa ela ver. Acho que ele morreu de nex. Putz, vai dar correria. A 011 está com oito indivíduos armados. Na rua do... Na casa abandonada, que é a CL Casa Abandonada. É sério, a 026 está fazendo deslocamento aí com brevidade. Ô Steve. Vou... Acho que eu vou... fazer um cerco. Fazer uma coisa mais... Diferente. É sério, a viatura aí vai pela parte... Traseira e... A 026 vai pela parte... Da frente, que é sério? Que é sério, 026. Vou subindo por aqui. Ó, tô ouvindo tiro já aqui, hein? Parece que estão trocando tiro entre eles. Positivo. Vai com cautela aí. Positivo. Tô aguardando a chegada aqui da viatura. Tô fazendo curso com a pé aí, que é sério? Bora Steve, bora. Tô descendo. Desembarquei já da... Da viatura aqui, é sério? Embarcamos também. Fazendo impulsão a pé. Tá no visual, tá no visual. Tirotei já, hein? Visual. A equipe tá avançando aqui, hein? Positivo. Ah, tá no visual. Pai! Aqui tá pra não avançar. Da 다음에 o tiro. Vai! Tá bom. Sim Arthur! Possotwertar um tiro no pálco. Você vai perder não. Vamos tentar trocar impulsões! Mostro das pilhares de batalha e dando antevent license! Agora você vai tomar 5 milhaslys Douglas! Não tem ruas de amáquita! Aqui, aqui! Embaixo, embaixo! Cadê, cadê, cadê? Esse tipo tá atirando e eu não tô vendo. Achei! Outra em óbito, que é a série? Esses carros aqui atrás, hein, tio? É, tem dois carros aqui, ó. Dois sultãs. Aí deve ser produto de lista, hein? Nossa, ainda é bem escondido, né, Atão, né? Uhum. Tem uma garagem, ó. Eu acho que era um desmanche aqui, hein. Tavam usando como desmanche, ó. Tem até um carro aqui, velho, ó. Duas carcaças só. Tô com o veículo roubado, hein? Tô com o veículo roubado, hein? Tô com o veículo roubado, hein? Tá em pinote. É o que? Tá. É o que? Você tá com o voo aí... Levantando poeira na chuva, hein? Hehe. É uma moto, é uma moto. Cheguei... Ela tá em fuga, alguma coisa? Tá parado, o cara tá parado Uma mulher Tirei Parou Opa, cap não tinha pé, hein, Portela Olha que... de ane Nossa, tá bem liso o negócio Eita Disparou a arma acidentalmente Aham Testemunha eu vi mesmo, verdade A mulher correndo ali, ó, tá querendo correr Concordo com você Vai pinotear, disparou de novo acidentalmente Ixi, fatalmente? Aham, fatalmente foi o tiro Deixar ela aí mesmo, quem manda correr dos homens Solicitando apoio com brevidade Assaltantes de banco aí 11 indivíduos armados foram avistados aqui pela área Positivo É, a viatura tá aí na... Positivo Ó, a cola é o Nick Rosi, hein Denguei 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 Mas tá nidoso Mas tá nidoso Tô sem vizinho com mim Pelo Ah, apareceu Ah, apareceu o tem de vez na parte de baixo também se não sabe ele é um tiro de 12 que quase que eu vou para falar o não ativou não esqueci que eu entrei rápido será que conseguimos conter a bagunça a princípio não tem mais tiros eram quantos indivíduos 11 11 indivíduos acho que estavam todos aí aglomerados está correndo aqui vários carros danificados por causa do do tiroteio não sei qual minha viatura não sumiu eu também não esqueci de salvar tá tudo isso aqui TKS aí pelo apoio dos senhores eu tiro a minha viatura daqui do caminho tchau tchau Obrigado.